O que é que tá se passando com essa cabeça? O que é que há? O que é que tá me faltando pra que eu te conheça melhor? Pra que eu te receba sem choque? Pra que eu te perceba no toque das mãos, o teu coração. O que é que há? Por que que há tanto tempo você não procura meu homem? Por que será? Por que será que esse fogo não queima o que tem pra queimar? Que a gente não ama o que tem pra se amar? Por que o sol tá se pulo e a gente não larga essa luz de adolhar? Telefona, não deixa que eu fuja, me ocupa os espaços vazios. Me arranca dessa ansiedade, me acolhe, me acalma em teus braços macios.